Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Joyce Oliveira e no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que vocês amam demais, que é vídeo de tour por lojas. Todo vídeo de tour que eu posto aqui no canal, gente, vocês amam e assistem muito. Então hoje eu decidi trazer pra vocês o tour pela loja Lopes, que tem aqui na cidade vizinha da minha, eu moro em Betim, mas essa loja fica em contagem. É uma loja de artigos de beleza, gente, então tem tudo que envolve beleza. Coisa pra cabelo, coisa pra unha, coisa pro corpo, tem material de limpeza também e coisas pra bebês. Então eu espero muito que vocês gostem e assistam o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou dar algumas informações importantes sobre a loja. Vou explicar direitinho como que funciona o atacado, como que funciona o varejo, o que que você precisa fazer pra conseguir comprar lá. Se você gosta de vídeo de tour em loja, já deixa o seu like aqui, porque é muito importante pra eu saber que vocês gostam e eu trazer mais esse tipo de conteúdo pro canal. Se inscreve aqui também, gente, pra você não perder nenhum vídeo e me segue lá no Instagram, que é joiceoliveiras, vou deixar aqui no cantinho pra vocês. Então acompanha o vídeo aí até o final. Vamos começar pelo setor de maquiagem realmente mostrando. aqui. E aí, esponjinha, cílios postiços, lembrando que preto sempre em atacado e o amarelinho no varejo, tá? Tem pincéis também, ó, R$6,49. Aqui é estilo Lojas redes Tem tudo que vende nas lojas redes Vende aqui também Base da Dylos Pó compacto Da Dylos R$15 Produtos da Boca Rosa Lip Tint Corretivo da Boca Rosa Base da Boca Rosa O pó Tem outro aqui da Payou também Tem paletinha também O pó da Vult Tá na promoção R$8,99 Perfume As escovas De pentear cabelo Ah, essa aqui que é super famosinha Olha Tem essa aqui mais baratinha também Menor Olha que linda Essa daqui De uniforme Tem vários modelos Essa aqui tá R$9,50 no atacado Escova profissional Gente, tem muita coisa Olha isso aqui Esmalte Tudo que você imaginar De produto de beleza De limpeza O esmalte da Risqueta R$3,00 Aqui é uma só pra vocês R$3,00 R$4,36 Esse metálico Água oxigenada R$0,99 Tem nesse grandão Aqui também R$10,99 R$13,99 Pote colorante Sabonete nil R$17,99 Que é o que tem que levar O pacote todo Da parte do sorriso R$18,90 Com R$12 O preço tá bom Gente, tem tanto produto Que eu nunca vi Eles falaram aqui Que é a mesma O mesmo o que? O mesmo grupo O mesmo grupo da rede Eu ia falar Que é a mesma rede da rede Só que aqui Tem material de limpeza também Creme de pele Paixão Tem doze Ah, eu já usei desse aqui É mais ou menos Cheirosinho até Ó, R$8,90 Do Dove Eu não fiz bom Tá mesmo Neutrodina Esse que é o que? É creme de pele também, né? É Riva Você conhece essa marca? Já ouvi falar R$9,99 Ó R$8,90 Vidrão grandão De 400ml Johnson's Aqui, gente A cera Que eu já mostrei Pra vocês No Spadei É dessas aqui, ó R$10,99 Gente, aqui tem fralda Também, ó Eu não entendo muito o preço Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui é o lenço umedecido Né? Esse preço Hugs 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 Vou mostrar pampers Pra vocês R$23,99 R$34,99 R$34,99 Tem pompom também R$35,99 R$23,29 Aquela menorzinha Baby sack R$16,49 R$16,49 Eu sei que fralda É uma coisa cara, né? Qualquer centavinho A menos É muito bem vindo Looping Nem conheço essa marca Mas eu não sou mãe, né? Então Não conta Ai, gente Ai, que gracinha Eu compraria só Fá do pote Olha o preço Olha Para as cacheadas É Kit Haskell Ó Amende Ó Alfa parte A linha A data série Alcooler Que eu já falei Para vocês Que eu amo Adoro R$11,99 R$12,34 R$16,99 Foreverlis Eico Enoir O kit R$54,99 Shampoo e condicionador Um litro Muita coisa O que vocês estão Olhando aí? Salão De cabelo De cabelo, né? R$22,99 R$27,99 Esse que grandão Aqui não tem mais luz também? Não É hidratação Olha isso, mãe Shampoo e condicionador Acho que é um litro A Salon Line É bom R$47,49 R$47,49 Quanto que tá esse? R$26,99 R$26,99 Olha, R$9,90 O kit da Canexão Gente, tem muita coisa aqui Muita, muita coisa Shampoozinho de bebê Sabonete de bebê Tô tentando mostrar o máximo possível Muita coisa de coisa Pra vocês Itens de higiene Do bebê, ó R$8,90 O kit da Oceve Tintas Soft color Olha uma coisa Que eu nunca tinha visto Máscara capilar R$11,40 Aí tem de carvão Banana Opo O que que você pegou aí? Tô de cachos Head and shoulders Clear 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 Tem as ampolinhas aqui, ó De tratamento Pantene Eu tô aqui mais perdida Que segue tirotei Então eu não sei Porque é barato Que eu costumo Olha, muito barato Eu paguei R$16,00 ontem Nesse mesmo kit Mãe, R$16,00 Quanto que é esse óleo Geralmente R$4,99 Aqui Eu sempre mostro nos vídeos Pra vocês R$4,99 Super baratinho E dura Horrores, ó Kit Dove R$20,00 Seda Esse daqui que você falou Que ele tá nu Olha, gente Não conheço Porém É caríssimo R$250,00 Aquele ali Esse aqui é Semidiline R$52,00 A sessão de desodorante Esse creme aqui, ó Na verdade Desodorante em creme Ele é muito, muito bom, gente Ele é caro, viu Aqui tá barato Do lado de cá Os masculinos Gente, uma coisa importante aqui É que aqui no valor de atacado Não tem valor mínimo Mas tem a quantidade aqui, ó Aqui tá escrito que tem que ser a partir de 3 unidades Então pra você pagar esse valor Você tem que levar 3 E se você levar só um É o preço do varejo, tá bom? Kit da Salon Line R$19,99 Tinta da Fleury Fleury? Qual? R$4,99 Ativador de caixa Ativador de caixa SOS 14,15 Não, que bonita essa lata Gostei, foi da lata Quanto? Ai, cronograma capilar Quanto? Ah, R$37,99 Aí aqui tem a hidratação A nutrição E a reconstrução Você compra o kitzinho assim, ó E já faz o seu cronograma Top Força, vitamina R$32,99 R$17,99 Crioula R$42,69 É creme de pentear, normal O poderoso cremão Tem uns trens, gente Que eu nunca vi na vida Olha isso Olha isso R$27,49 Olha esses da Salon Line Eu nunca tinha visto Olha esse Aquele ali do cantinho Esses daqui de baixo Nunca vi Esse deve ser bom Bio Argan É um litrão, né R$25,00 As coisas que eu gosto pelo vidro Olha que gracinha Bio Stratos Bio Stratos é muito boa É boa? Bio Stratos é muito boa Bio Stratos Super dose Desmaio Cabelo Sabonete R$70,00 Mas aí eu acho que tem que levar o pacote Deixa eu ver O que é isso? Para o cabelo de bode Gente Que legal R$14,99 Ele Creme de barbear É gel Bio Blacks Eu não sei o que é Tem até uma necessaire ali R$65,00 A loja fica bem do lado daquele posto BR ali Aqui é a BR381 Em frente àqueles apartamentos da direcional Bem fácil de chegar Ali para frente Se eu não me engano É o Carrefour Mas eu vou confirmar direitinho O Carrefour está bem ali em cima mesmo Viu? Aqui é o estacionamento do Lopes O Lopes está aqui E o Carrefour ali em cima Bem perto Então agora Vou dar algumas informações importantes Sobre a loja E vou dar as minhas considerações finais Na loja você não precisa ter CNPJ Não precisa ter cadastro nenhum Para comprar lá Mas você consegue fazer um cadastro também Você pode fazer o cadastro Tanto com CNPJ Como com CPF Quando você tem um cadastro Você consegue um desconto ali Na hora do caixa Em alguns produtos E como eu disse O varejo ele pode ser comprado Por qualquer pessoa Não precisa ter esse cadastro Que eu acabei de falar A única diferença é que na etiquetinha lá preta Vai estar escrito Qual a quantidade daquele item Você precisa levar Para você pagar o valor de atacado Por exemplo Aquele tapetinho para cachorro Mostrava que precisava levar Três unidades Para você conseguir pagar O valor de atacado Então todos os itens No atacado Você precisa sim Levar uma quantidade mínima Para ter esse desconto inicial Então basicamente Se você ir na loja Sem cadastro E comprar a quantidade mínima De cada item Você paga no valor do atacado Você paga no valor do atacado E se você tiver o cadastro Além de você pagar o valor do atacado Na hora que chegar no caixa Você pode conseguir mais desconto Em determinados itens Agora as minhas considerações finais Sobre a loja Eu sinceramente Não acho que seja uma loja Destinada para um vendedor Se você é vendedor Quer abrir uma loja Vender esses itens Eu acho que não compensa Porque o valor é muito pequeno Com relação ao varejo E as lojas normais Mas se você se juntar com sua família Com alguém aí que você conhece Com uma amiga Compensa muito você ir lá Comprar algumas coisas Porque tem muita coisa Com um preço muito, muito, muito bacana Ou até mesmo Se sua família for muito grande Lá compensa demais Como eu disse A loja é na cidade de Contagem Em Minas Gerais E eu vou deixar o endereço dela Aqui na descrição Caso vocês queiram ir lá conhecer Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Deixe o seu like aqui Eu fui o mais honesta possível Com a minha observação final Se inscreve no canal Se você gosta de vídeo de tour em loja Porque aí eu sei Que vocês querem mais E me segue lá no Instagram Que é joiceoliveiras Vou deixar aqui no cantinho Pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau